O ministro Alexandre de Moraes tem encontro com comandantes estaduais da PM para discutir eleições e protestos. A matéria está no site também da CNN Brasil. Foi um encontro que já aconteceu na sede do Tribunal Superior Eleitoral, lá em Brasília, em que Moraes primeiro agradeceu a atuação da corporação nas eleições para desobstruir vias nos últimos protestos. Muitas, como a gente mostra agora, continuam obstruídas, atrapalhando a vida das pessoas que precisam, às vezes, de urgências, resolver urgências, como o caso dessa criança. Mas, enfim, a CNN também apurou que Moraes abriu o encontro e depois passou logo a palavra para os comandantes. Cada um apresentou como foi a atuação no dia da eleição e depois em relação aos protestos. A gente tem mais detalhes sobre esse assunto no site da CNN Brasil.